Para recordar os melhores momentos da história do Galo. Pelé Santana, o primeiro técnico campeão brasileiro com o Atlético, apareceu no estádio com pinta de pé quente. A ele se somaram mais 71 mil torcedores para uma noite iluminada que viu surgir um novo herói alvinegro. O atacante Guilherme infernizou desde os primeiros minutos a defesa do Flamengo. A primeira conclusão dele foi na trave. Já a segunda foi a queima-roupa, aproveitando a sobra de uma bola largada por Klemmer. 1 a 0. De novo num cruzamento saiu o lance do segundo gol, de Marques para Guilherme e Rede. Lá se vão apenas 19 minutos. O jogo parece decidido pelo apaixonado goleador que vive um caso de amor com a torcida atleticana. Quem tem Guilherme não precisa de Romário. Meias provocações desta vez fizeram Romário reagir com Beto e companhia. Mal começou o segundo tempo e de novo o artilheiro completou um cruzamento de cabeça para fazer o terceiro gol dele na partida. Na comemoração, mais provocações. Guilherme queria saber por que a torcida do Flamengo ficou calada. Ficou calada, Guilherme, porque nada dava certo. Porque nem o toque genial do baixinho passou por Veloso. Uma noite para os flamenguistas lamentarem todos os erros. O time não se portou bem. De repente poderia ter jogado um pouco melhor. Mas essa coisa do futebol, jogamos também fora de casa contra uma grande equipe. E agora é recuperar no Maracanã contra o Vasco. Mas também uma noite para os atleticanos reverenciarem o novo rei. Com os gols que marcou, Guilherme se igualou a Alex Alves do Cruzeiro na artilharia do campeonato, agora com 12. E entrou em definitivo para a história do clássico entre Atlético e Flamengo. Ele é o primeiro jogador a marcar três gols numa só partida. Mais uma lembrança para ficar guardado nessa noite mágica. O campeonato brasileiro tem uma nova estrela. O campeonato brasileiro tem uma nova estrela.